Olá meninos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Hoje eu tenho uma história linda para vocês. Sabia que hoje é o dia da árvore? É, dia 21 de setembro é o dia da árvore e também é o início da primavera. Nós já estávamos na primavera literária e agora é a primavera das flores. Hoje eu plantei uma árvore, linda minha árvore, está toda feliz lá no meu quintal. Vocês podem plantar também uma árvore para deixar a casa mais bonita, mais arejada e deixar tudo mais bonito. Quero ouvir uma história hoje? A minha história de hoje vai ser sobre árvore. Pode ser? A árvore generosa. E a história diz assim, era uma vez um menino que amava muito uma árvore e todos os dias ele ia, brincava com a árvore, subia no tronco da árvore, balançava-se nos galhos da árvore, depois comia os frutos da árvore e cansado descansava na sombra fresca da árvore. O menino gostava muito de brincar com a árvore e a árvore amava aquele menino imensamente. Mas o menino foi embora e esqueceu da árvore. Nunca mais ele voltou. A árvore sentia tanta saudade do seu menino querido e pensava, ah, meu menino querido, onde é que você está? Que não vem brincar comigo? E o tempo passava, passava, passava. O menino nem lembrava da árvore. Um dia, muito tempo depois, o menino voltou. E quando a árvore viu o menino, olhou para ele, abriu os galhos e disse, ah, meu menino querido, venha, brinque comigo, suba no meu tronco, balance-se nos meus galhos, coma meus frutos, descanse na minha sombra fresca. O menino olhou para a árvore e disse, não, eu não sou um menino, mas eu cresci. Eu arranjei uma namorada. Sabe o que é que eu quero? Eu quero brincar, não. Eu quero, é dinheiro. Você tem dinheiro para me dar? A árvore pensou, pensou e disse, não, mas eu tenho os meus frutos. Você pode pegar todos os meus frutos, vendê-los, ganhar dinheiro e ser feliz. E assim o menino fez. Mas o que depressa subiu na árvore, balançou os galhos da árvore, apanhou os frutos, foi embora. E a árvore ficou muito feliz. O tempo passou, passou, passou. O menino esqueceu a árvore. Nunca lembrava dela. Foi viver a vida dele bem longe e esqueceu da árvore totalmente. Mas a árvore nunca, em momento algum, esqueceu do seu menino querido. E todos os dias ela esperava por ele. E dizia, onde estará o meu menino querido que não vem brincar comigo? Será que ele está feliz? E esperava, esperava, esperava. Mas o menino esqueceu da árvore. E o tempo passou, passou, passou. Um dia, muito tempo depois, o menino voltou. E quando a árvore viu o menino, abriu os galhos e disse, Ah, meu menino querido, venha. Brinque comigo. Suba no meu tronco. Balance-se nos meus galhos. Descanse na minha sombra fresca. O menino olhou para a árvore e disse, Você ainda não entendeu que eu não sou mais um menino? Eu cresci. Eu agora sou um rapaz. Eu vou casar. Sabia? Eu vou casar. E sabe o que eu estou precisando? Eu não quero brincar, não. Eu estou precisando de uma casa. Você tem uma casa para me dar? A árvore pensou, pensou e disse, Não, porque a minha casa é a floresta. Eu já tenho a minha casa aqui. Mas eu tenho os meus galhos. Você pode derrubar todos os meus galhos, construir a sua casa e ser feliz. O menino, mais do que depressa, subiu na árvore, derrubou todos os galhos da árvore, foi embora. E a árvore ficou muito feliz. O tempo passou, passou, passou. O menino esqueceu a árvore. A árvore sentiu uma saudade tão grande, tão grande daquele menino querido. Mas o menino nem lembrava da árvore. E ela esperava todos os dias que ele voltasse. Mas ele não lembrava dela mesmo. E o tempo passou, passou, passou. Um dia, muito tempo depois, o menino voltou. E quando a árvore viu o menino, se enchiu de uma alegria tão grande, tão grande e disse, Ah, meu menino querido, venha. Brinque comigo. Suba no meu tronco. O menino olhou para a árvore e disse, Você não compreende que eu não sou mais um menino? Eu cresci. Eu casei. Sabe o que eu quero agora? Eu quero viajar. Eu quero conhecer todos os mares do mundo, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Você tem um barco para me dar? A árvore pensou, pensou e disse, Não, mas eu tenho o meu tronco. Você pode derrubar o meu tronco, construir o seu barco, viajar e ser muito feliz. E assim o menino fez. Mas o que depressa cortou o tronco da árvore, construiu o barco, botou no mar, foi embora. E a árvore ficou muito feliz. O tempo passou, passou. O menino esqueceu a árvore completamente. E o tempo ia passando, e a árvore ia entendendo que aquele menino não ia voltar mais. E ele não voltava. E o tempo ia passando, passando, passando. E ela dizia, Meu menino, não vai voltar nunca mais. E o tempo passou, passou, passou. Um dia, muito tempo depois, o menino voltou. E quando a árvore viu o menino, se encheu de uma tristeza tão grande, tão grande, olhou para o menino e disse, Ah, meu menino querido, me perdoe. Me perdoe porque eu não tenho mais nada para lhe dar. Eu não tenho os meus frutos para lhe alimentar. Eu não tenho os meus galhos para você se balançar. Eu não tenho o meu tronco para você subir. Eu não tenho, imagina, a minha sombra fresca para você deitar e descansar. O menino olhou para a árvore e disse, Não, eu não sou mais um menino. E não preciso de mais nada disso que você está me dando. Porque eu não sou mais um menino. Eu hoje, eu sou um velhinho. E tudo que eu preciso é de outras coisas, além disso que você pode me dar. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais coragem de subir no seu tronco. Eu não tenho mais força para me balançar nos seus galhos. Eu não tenho mais coragem para comer, para vivenciar as brincadeiras que nós brincamos juntos. Eu não tenho mais nem dentes para comer os frutos que você poderia me dar. Tudo que eu quero agora é um lugar para sentar e repousar. Porque eu estou muito velhinho e não tenho mais força para mais nada disso. Então, naquele momento, a árvore se encheu de uma alegria tão grande, tão grande, e disse, Então, meu menino querido, venha. Venha, porque tudo que eu sou é um toco. E um toco serve para sentar e repousar. E assim o menino fez. Sentou no toco e deu a mão à árvore. E juntos, o menino e a árvore ficaram olhando para o infinito, pensando em todas as histórias vividas, juntos e separados. A Árvore Generosa de Fernando Sabino A Árvore Generosa para o altro YouTube para o seu louvio e começou a reunir e a shadow A Árvore Generosa e a míra é só IS Lá